Vai sem mim Vai pra onde, baby? É assim Quando, baby? É assim Te conheço, és meu avesso Reconheço o meu nome no teu terço E pede a Deus que tenha fé Que proteja o pé e seja o que Deus quiser Te conheço, és meu avesso Reconheço o teu nome no meu terço E pede a Deus que tenha fé Que proteja o pé e seja o que Deus quiser Mas até quando, baby? Quando, baby? Eu sou assim Se pra você gostar de mim Eu tiver que ir pra onde, baby? Que assim seja, baby Que assim seja, baby Eu vou em paz Não fico atrás De casa em casa Eu vou e parar em cada esquina Gasolina Eu lembro o nome da menina E da piscina Eu vou em paz Não fico atrás De casa em casa Eu vou em paz